O dia dos pais está chegando, e quem falou pra você que os papais não colocam a mão na massa? Eu tô aqui com o seu Sebastião Amâncio, que é pai e ajuda sua esposa em casa. Faz o serviço, né, seu Sebastião? Sim, ajuda mesmo. Limpa a casa, certo? Faço faxina, certo? Graças a bom Deus, ajudo muito ela. E aí, pra presentear o seu Sebastião e homenagear todos os pais aí que colocam a mão na massa e que não acham que é só uma ajuda, mas é colaborar porque mora dentro de casa, né, seu Sebastião? Isso. A gente que tá dentro de casa, a gente tem que ajudar a esposa, certo? Porque eu estava trabalhando no meu mini mercado, ficava lá, pensava que era fácil, certo? Dentro de casa fazer a faxina, mas realmente é difícil. A gente que tá lá no estabelecimento, que eu estava no serviço, eu pensaria que era mais fácil lá. Mas não, dentro de casa, que é o problema da faxina. Ó, e pra homenagear o seu Sebastião e todos os papais aí, a Uzi mandou uma linha de produtos completa pra que o seu Sebastião tenha a sua casa ainda mais cheirosa. E mandou uma cartinha, né, seu Sebastião? Sim, agradecemos por utilizar, gostar dos nossos produtos e com muita alegria que te apresenteamos com os produtos. Use. E o senhor ficou feliz? Graças a Deus, fiquei muito feliz. Então, pro senhor e pra todos os pais, um feliz dia dos pais, muita saúde, que o senhor faça bom uso dos produtos, com saúde, sabedoria, porque a gente precisa cuidar também do meio ambiente, né? Isso, é verdade. E eu que agradeço também, muito obrigado a vocês fazerem visita e tô muito alegre pelo dia dos pais. E pros outros pais também, certo? Então, eu falo pros outros pais também, certo? Ajudar sua esposa em casa, porque a faxina não é fácil não, certo? É isso mesmo, tá vendo? Feliz dia dos pais pra vocês.